Hoje, particularmente hoje, no dia 31 de agosto de 2011, eu acho que a democracia brasileira sofreu mais um ataque, como o Mensalão foi um ataque à democracia brasileira, hoje sofreu mais um ataque nessa questão da filha do Roriz, a Jaqueline Roriz, que foi absolvida pelo Congresso, ela reconfessa, não cria hediondo do ponto de vista político, e eu acho que quem votou e usou, inclusive, o voto secreto para se esconder, é cúmplice, e eu acho por isso que eu fico muito preocupado com a política no Brasil. As pessoas de bem nesse país não querem fazer atividade política, política não é uma coisa para canalha, é muito pelo contrário, mas por força, principalmente das nossas leis, a política no Brasil acaba virando esconderijo furna para bandido ou para pessoas de má-fé. Eu acho que, infelizmente, é assim.